A gente ainda nem se recuperou das chuvas que caíram aí nos meses de janeiro e fevereiro, no início de 2020, e a gente já vive um novo estado de apreensão. Na verdade, as chuvas que têm caído aí pelo estado do Rio, em toda a sua extensão, têm deixado bastante preocupada toda a população fluminense. E é claro, em Itaperuna a situação é a mesma, não só em Itaperuna, como em toda a nossa região. A gente está acompanhando o nível das chuvas, os níveis de rios, os rios que cortam essas cidades aqui, e o que a gente tem visto é que em algumas áreas a situação já está grave. Ainda não estamos querendo deixar ninguém alarmados, mas em alerta. É aquilo que a gente sempre diz. Agora há pouco nós estivemos rodando aí pelo centro da cidade. Aqui em Itaperuna o trânsito está bem bolado já, uma vez que a Beira Rio já começa a ficar interditada, o trânsito está bem bolado, bem lento, então é preciso que as pessoas tenham bastante cautela. No centro da cidade, como eu disse, ali na Avenida Beira Rio, na altura da ponte que dá acesso ao bairro Fiteiro, por exemplo, nós fomos para o centro da cidade e ainda conseguimos passar pela ponte. Agora retornando já não conseguimos mais. Então é sinal de que o transbordo está atingindo outros limites. Ali nas mediações da clínica doutor Fácil, até o Banco Bradesco, mais ou menos, também já não se passa mais. Então o que a gente está fazendo, mais uma vez, dando sequência a todo o nosso trabalho que você acompanhou aí, através da VSS Imagens, é chamar a sua atenção, deixar você em estado de alerta. E aí não é aquele alerta que a defesa civil dá, alerta laranja, alerta vermelho, é um alerta para você que mora em área ribeirinha, para você que mora perto de encoste, perto de barrancos, aí está na hora, muita chuva e ainda há probabilidade de chuva intensa aqui para a nossa região. Nós estamos aguardando ainda mais chuva, parece-me, que em mais intensidade do que as últimas que tivemos. Então vamos ficar alertas. Você que mora nessas áreas de risco, aí ó, vamos começar a subir móveis, se possível procurar ajuda de vizinhos, de familiares, e se for o caso, se necessário, procurar a defesa civil do nosso município, que já está a postos, com certeza. O telefone é 199. A gente vai continuar rodando por Itaperuna, procurando saber o que está acontecendo aí na nossa região, por exemplo, em Laje do Murié, o nosso rio, que é o mesmo que corta aquele município, e o nosso, já saiu da sua caixa há bastante tempo, já ocupou boa parte das ruas lá de Laje. Então a gente vai continuar acompanhando essa notícia. Em Bom Jesus do Itabapuana, por exemplo, o rio, do mesmo nome, o rio Itabapuana, também já saiu da caixa em algumas partes mais baixas, principalmente do outro lado do rio, né, que já pega o estado do Espírito Santo. Então vamos seguir acompanhando as notícias, vamos saber de Carangola, vamos saber lá de Murié, que teve chuva intensa, que o rio também atingiu umas áreas, transbordou em algumas áreas. Você continuando com a gente vai ficar sempre bem informado. Eu sou Rosângela de Souza. Essa é a sua VSS Imagens, o seu canal de comunicação. Até a próxima.